Olá, crianças! Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nesta aula de robótica. Para começar, eu preciso que vocês peguem o caderno ou a folha de registro, coloquem a data de hoje, aula 16 de robótica ou desenhe a engrenagem, que é o símbolo das nossas aulas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Já colocaram a data de hoje? Na aula de hoje, vamos dar continuidade na arte e robótica. Na aula anterior, vocês viram sobre artes abstratas, sobre a Eida, uma robô humanoide que faz pinturas incríveis. Vocês viram também o nosso robô que foi feito com materiais alternativos, é um robô desenhista e também um outro robô com motorizado. Na aula de hoje, nós vamos ver instrumentos usados para desenhar. Você sabia que existem engenhocas que são feitas para ajudar a criar desenhos? Assim como a régua que nós usamos para medir e também para desenhar, para fazer uma linha, para ajudar numa construção, existem outros instrumentos. Eu vou mostrar um para vocês hoje. Você sabe o que é um espirógrafo? Você tem ideia do que seja isso? Eu vou ajudar com a palavra. Espiro vem de espiral. Grafo vem de escrita. Então, o que será que é isso? Espirógrafo é um equipamento que a gente usa para desenhar espirais. Eles são rodas dentadas, como eu vou mostrar para vocês aqui, são rodas dentadas com rodinhas menores que você usa para fazer desenhos de espirais. Elas são conhecidas também como réguas mágicas. Na verdade, ela faz curvas e desenhos matemáticos. Mas, na década de 60, 70, o inventor Dennis Fisher, um engenheiro britânico, transformou isso em brinquedo. Aí, ele apresentou numa feira em Nuremberg, em 1965. E foi um sucesso. E nós temos esse equipamento até os dias de hoje. Agora, eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Observe aqui em detalhes. Olha aqui. Esse é o espirógrafo, também conhecido como régua mágica. São círculos. Eles são dentados como engrenagens. Possuem essas rodinhas dentadas também. Tem essas. Uma maior, uma menor. Vários tamanhos. Uma dica. Quando você for fazer o seu desenho, você pode prender a régua no papel. Assim, vai evitar que ele saia do lugar e estrague o seu desenho. Você pode escolher qual dos tamanhos que você quer usar. Eu vou pegar o maior agora. Você coloca dentro desse outro círculo. Pega uma caneta. E escolhe, ó. Se vocês conseguirem olhar, ele tem alguns furinhos aqui, ó. Você escolhe um furinho para fazer o seu desenho. Ó, vou fazer aqui. Ele sempre vai fazer o desenho de acordo com o que você está desenhando. Agora, eu vou mudar. Vou pegar outra e vou fazer outro desenho aqui. Vou pegar outra cor. Vou escolher outro furinho. E ele vai fazer um outro desenho. Tem que ser meio devagar, com calma, porque senão ele rasga o papel, tá? Vou pegar outra cor. Vou pegar outro furinho para fazer outro desenho. A caneta tem que ser de ponta fina, senão ele não entra no espacinho, tá bom? Agora, eu vou pegar o outro. Vou pegar uma outra cor e vocês vão ver a diferença dos desenhos. Precisa de um pouco de prática, tá bom? Conforme a prática, os seus desenhos vão ficar mais bonitos. Agora, eu vou mostrar para vocês como ficam os meus desenhos. Aqui. E na tela, vocês poderão ver outros exemplos de trabalhos mais elaborados. Vocês sabiam que tem o espirógrafo digital também? Sim. Um engenheiro chamado Nathan Friends, ele pegou esse espirógrafo que a gente tem aqui e digitalizou isso no computador. Se vocês colocarem na busca do computador de vocês como espirógrafo digital ou espirógrafo em inglês, vocês vão poder encontrar isso que eu vou mostrar para vocês agora. Agora, vamos ver como funciona o espirógrafo digital, também conhecido como espirógrafo de Nathan Friends. Observe na tela. Do lado direito, nós temos as cores, algumas ferramentas. Do lado esquerdo, nós temos os tamanhos do círculo que vai dentro, no interior do espirógrafo. Ali, vocês vão poder observar que nós podemos trocar os tamanhos e trocar as cores. Assim como eu troco a caneta ou o lápis de cor com a ponta bem fininha. Vamos ver como ele funciona? Eu vou escolher uma cor, vou escolher um furinho e ele começa a fazer o desenho. Observe que a linha vai sempre tornando um contorno diferente, formando um desenho diferente. Você pode girar quantas vezes você quiser com o seu mouse, assim ele vai criar o desenho. Posso trocar de cor, trocar o local onde eu vou colocar a minha cor e ele vai criar outro desenho. Observe que ele está criando agora outra espiral maior do que a outra. Você pode girar quantas vezes você quiser. Você pode também trocar de tamanho. Observe, agora eu vou colocar um outro tamanho de círculo no interior. Trocar de cor novamente. E observe que agora está sendo criado um triângulo. Você pode mudar o tamanho, as cores e fazer outros desenhos variados, conforme a sua criatividade. Ao final, você pode colocar o seu cursor nos olhinhos e você vai ver o seu desenho pronto. Gostaram? Vocês viram que legal o espirógrafo digital? Então, vocês têm a oportunidade de fazer o desenho no ambiente físico, usando a régua mágica ou também no computador. Agora, eu vou mostrar para vocês esta tela. Esta é uma obra chamada Pinwall 1.1 Círculo, do artista Tony O'Rico. Ele fez em 2009. Como vocês acham que ele fez esta obra? Será que ele usou o espirógrafo digital? Será que ele usou o espirógrafo da nossa régua, esse físico? Agora, eu vou mostrar para vocês como ele fez este desenho. Ele fez usando o corpo dele. Sim, ele é um artista, é um dançarino e ele usa o próprio corpo como um espirógrafo. Ele usa o grafite, o papel, ele vai girando, fazendo várias voltas e vai criando essas obras artísticas lindas. Agora, vocês vão ver um vídeo em que mostra um pouquinho do trabalho dele. Observe aí. Transcrição e Legendas Pedro R. E aí, gostaram do vídeo da obra de arte? Incrível, né? Muito legal! Mas tem uma curiosidade sobre o espirógrafo. Você sabia que existem desenhos feitos em espirógrafos digitais que servem para dificultar as falsificações dos documentos? Sim! Se vocês tiverem a oportunidade um dia dos seus pais mostrarem para vocês, vocês podem olhar bem de pertinho e ver. Essa imagem é de uma carteira de motorista. Ela possui esses desenhos dos espirógrafos. Como o espirógrafo faz um desenho de cada vez e nunca é igual ao desenho, então isso vai dificultar que a pessoa faça uma cópia. Nas notas de dinheiro também possuem esses desenhos. Se vocês olharem bem atentamente na nota de 10 reais, vocês vão ver essas linhazinhas. São vários desenhos feitos em um espirógrafo digital que vai imprimir essa marca e vai dificultar com que a pessoa faça uma cópia. Muito legal, né? Além do nosso espirógrafo digital, o físico que é a nossa reguinha, nós também fizemos o espirógrafo maker. Sim, observe aqui que eu vou mostrar em detalhes. Esse é o nosso espirógrafo maker. Qual conceito tecnológico vocês estão enxergando aqui? Nós temos dois conceitos tecnológicos. Aqui a estrutura e aqui também nós temos três discos que representam engrenagens. Uma maior no meio e duas nas pontas. Quando eu movimento as engrenagens, ele vai fazer o desenho. Ele foi construído com duas hastes, com papelão. Aqui nós usamos papelão microondulado para fazer aqui os dentinhos da roda dentada, que é a engrenagem. Agora eu coloquei uma caneta e vamos ver ela funcionando. Você vai girando manualmente a engrenagem e ele vai fazendo o desenho no papel. Ele não fica tão perfeito, mas você pode ir girando e ele vai fazendo os desenhos. Você pode mudar a posição também da caneta para fazer desenhos diferentes. Só que eu posso tirar e mudar a posição para criar desenhos diferentes. Posso trocar de cor também e fazer a tentativa. Agora ele vai fazer outros desenhos. Vocês podem pedir para um adulto e fazer essa construção com três discos representando uma engrenagem, duas hastes e caneta e papel. Legal, né? Gostaram do nosso espirógrafo maker? Muito legal, né? Agora nós fizemos outra montagem com um espirógrafo motorizado. Vamos ver em detalhes? Agora vocês vão ver o nosso espirógrafo motorizado. Quais são os conceitos tecnológicos que vocês conseguem identificar? Nós temos vários aqui. Eu vou mostrar para vocês. Nós temos uma estrutura com eixos e vigas. Nós temos engrenagens, que vocês podem ver aqui, ó. A engrenagem funcionando. Aqui nós temos também os motores. São três motores que vão fazer girar aqui onde fica o desenho e essas vigas. Aqui nós temos os sensores de toque que vão funcionar como um botão liga e desliga. Enfim, nós temos vários conceitos tecnológicos que nós já estudamos em várias montagens. Agora, vamos ver em funcionamento? Você vai colocar a caneta. Ou, aqui no caso, nós colocamos a canetinha. Eu vou ligar os motores. São três motores. E aqui eu vou clicar no botão dos sensores, que eu liga e desliga. E vai fazer girar aqui onde está a caneta. E ele vai fazendo o desenho. Vou arrumar aqui. Isso! Agora deu certo. Aqui vocês estão vendo as vigas. Vou virar aqui para vocês olharem. Olha só como a engrenagem está funcionando ali. Ó, ela vai girando. Vai girando onde está o desenho. Vocês conseguem observar toda a montagem. E ali o espirógrafo fazendo o seu desenho. Legal, né? Aí você vai clicar e ele vai desligar uma parte. Ele vai, ó, ele parou de girar aqui. E se eu desligar os motores... Ele vai parar. Agora eu parei um pouquinho para mudar o eixo. Aqui eu vou trocar de lugar para fazer os desenhos diferentes. Eu vou trocar aqui. Vou trocar a caneta. Vou mudar de cor. E ele vai fazer um desenho diferente. Vamos ver? Eu vou ligar os motores. Vamos ver se vai funcionar. Isso! Agora ele vai fazer um outro desenho diferente. Eu vou clicar aqui. E ele vai girar o papel. Tomem cuidado porque a canetinha, ela molha o papel e acaba rasgando. Então vocês podem usar uma outra forma. Agora eu vou parar os motores. Vou parar aqui no botão sensor. E vou mostrar para vocês. Olha só como ficou o desenho do espirógrafo motorizado. Vocês viram que legal o espirógrafo motorizado? Agora eu vou mostrar para vocês algumas obras de arte que nós usamos espirais. Sim, além de usar esses instrumentos, existe também a questão artística. Como eu já mostrei o artista Tony O'Rico usando o próprio corpo. Mas tem alguns pintores que usaram as espirais para criar suas obras. A primeira que vocês vão ver, vocês já conhecem. Vocês viram nas aulas anteriores. É a Noite Estrelada de Van Gogh. Foi feita em 1889. Observe ali na tela que as nuvens são em formato espiral. Elas dão ideia de movimento. Dá uma sensação de que o ar está andando por ali. Agora nós vamos ver a outra obra. Se chama A Árvore da Vida. Olha que linda essa obra. A árvore e seus galhos são todos em espirais. Elas lembram uma árvore genealógica. A Árvore da Vida. Ela foi feita por Gustav Klink em 1905. Linda essa obra, né? Agora vocês vão ver a próxima. A próxima se chama Trânsito em Espiral. De uma pintora espanhola chamada Remédios Varo. Ela foi feita em 1962. Observe que aí nós temos dois espirais. Primeiro uma espiral feita todos de construções. Construções que lembram castelos. E no meio nós temos um rio. Vocês podem observar que tem alguns barcos, algumas pessoas se movimentando. Ela é bem diferente porque nós estamos acostumados a ver construções sempre em quadrados, retângulos. Mas essa é em espiral. Bonita, né? A próxima se chama Espiral. Do artista Alexander Milne Calder. Ela foi feita em 1970. E como o nome diz, ela é espiral. Ele usa várias cores, vários retângulos para criar a sua espiral. A outra obra também é do mesmo artista, do Alexander. Mas agora ele tem outro nome, é espiral composição. Foi feita em 1946. Qual animal parece? Hum, parece um caracol, não é mesmo? A gente não sabe se foi essa a ideia do artista, mas que lembra um caracol. E também no caracol nós temos a espiral. Agora chegou o momento da atividade. Eu peço que você pegue o seu caderno ou sua folha de registro onde você colocou a data. Coloque número 1 para a nossa atividade. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos relembrar a aula de hoje? Hoje eu apresentei para vocês o espirógrafo, também conhecido como régua mágica, que possui rodas dentadas. E aqui, no seu círculo, no seu interior, nós temos furinhos em formato de espiral, que serve para fazer várias espirais muito bonitas. Nós vimos hoje também o espirógrafo maker, feito com papelão, utilizando canetinha e papel. Vocês viram o espirógrafo motorizado, com vários conceitos tecnológicos, como estrutura, engrenagem, motores, e fizeram desenhos muito bonitos. Vocês viram também algumas obras de arte, como o do Tônio Rico, que usa o próprio corpo como um espirógrafo para criar suas artes. E vocês viram também alguns exemplos, como as obras de arte que utilizam espirais, como as árvores, como a vila. Muito bonitos, né? Agora, o espirógrafo possui uma roda dentada, com furos que formam espirais. Vocês vão anotar no seu caderno este conceito e eu vou dar um tempinho para você copiar. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Copiaram o conceito de espirógrafo? E você, conhece alguma outra forma que tenha espirais? Com base em tudo que você viu, o que mais que você conhece que possui espirais? Tem o caracol, tem outros objetos, mas você pode usar a sua criatividade e pensar assim como a árvore que ele desenhou em espiral. Pode ser um sol, pode ser um pirulito, pode ser várias coisas. Agora, com todo esse repertório de espirais, eu quero que você faça um desenho muito bonito, usando muitas espirais. Pode fazer uma paisagem bem bonita, vários desenhos, várias coisas. E agora, eu vou dar um tempinho para você fazer a sua tarefa. E agora, eu vou dar um tempinho para você fazer a sua tarefa. E agora, eu vou dar um tempinho para você. E agora, eu vou dar um tempinho para você fazer a sua tarefa. E agora, eu vou dar um tempinho para você fazer a sua tarefa. E agora, eu vou dar um tempinho para você fazer a sua tarefa. E agora, eu vou dar um tempinho para você fazer a sua tarefa. E agora, eu vou dar um tempinho para você fazer a sua tarefa. E agora, eu vou dar um tempinho para você fazer a sua tarefa. E agora, eu vou dar um tempinho para você fazer a sua tarefa. E agora, eu vou dar um tempinho para você ter feito um desenho muito bonito, usando muitas espirais. E agora, você pode ter feito um sol, um caracol, um pirulito. mas tenho certeza que você fez um desenho muito bonito espero que você tenha gostado da aula de hoje até a próxima, tchau!